Uh oh Uh oh Uh oh Nós tamo no vou Com pente lotado neguinho, se liga nesse flow Te deixo na ponta do pé, como chofo esse fogo Cês nego não tava comigo no fundo do polo Ô Steven elegante Coó de friendly Tu sabe eu combino com isso, igual Nike com Co Meu corre não para amanhã, tem que ser mais que hoje Minha coroa disse que eu não vou ser mais um broke De onde eu venho, nós só penso em jeans Fazer mais jeans, mas também dinheiro Esses playbars não gostam de mim Querem ver meu fim, mando se fuder Tô focado nas garopas azul Da cor do meu jeans e ela quer me ver Sabe, nós faz isso easy Elegância full, nego ri as lê Tá ligado o portal, né? O brinca, né? É tropical, Hollywood, né? Eu vou sempre chamar saindo da lama Explodir o teu crânio, né? Eles ficaram em choque, né? Já tão tudo perdido, né? Quando diz copo que eu não peço duas vezes Eu descarrego meu dedo de uma vez Esses nego não tem vez Nós tamo no voo, nós vamos no voo Com o pente lotado, o nego se ligando nesse flow Te deixo na ponta do pé como o chão fosse fogo Esses nego não tava comigo no fundo do poço O escoito é elegante Com o giro bom Tu sabe, eu combino com isso igual Nike com cover Meu corre não para amanhã Tem que ser mais que hoje Meu coroa disse que eu não vou ser mais um broke Por aqui Tu tem que se virar negu Não é só cai pra depois subir Só que nem novela é foto assim Tô vendo vários perdendo o controle Mas eu posso cair daqui Nossa rota faria jiu-jiu Tô sempre voando os galagia Nós tamo no voo, voo no voo Com o pente lotado, o nego se ligando nesse flow Te deixo na ponta do pé como o chão fosse fogo Esses nego não tava comigo no fundo do poço Escoito é elegante Com o giro bom Tu sabe, eu combino com isso igual Nike com cover Minha corre não para amanhã Tem que ser mais que hoje Minha coroa disse que eu não vou ser mais um broke Pulo na espaçonave Beat na hidromassagem Vi a perdição e não Pulo nessa viagem Bye bye tax, ficou boladão com esse belo Estouro o coco do sal Bala e fogo nos cruzão Trate acertar a bala, faz viagem Nós tamo no voo com os malotes mano Na velocidade de esporte mano Porto mira laser, não brinco mano Problema na seda e carburo mano Shle, shle Não brinco com esses puços, nigga, nunca brinco mano Tem uma trivela na bala Ela pegou curva e acertou na tua nuca mano Nois tamo no voo Nois tamo no voo Com o pente lotado, neguin, se liga nesse flow Te deixo na ponta do pé como se eu fosse fogo Fogo, uh Esses nego não tava comigo no fundo do poço Nunca que tava comigo, mano O pivete é elegante Conde no bolso Tu sabe, eu combino com isso igual Nike com cover Corre, não para, amanhã tem que ser mais que hoje Hoje, uh Minha coroa disse que eu não vou ser mais um broke Uh Uh Nós tamo no voo, nego Uh Nós tamo no voo, yeah Uh Nós tamo no voo, nego Uh Uh Nós tamo no voo, nego Uh Uh Nós tamo no voo, nego Uh Nós tamo no voo, nego Uh 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 Tchau, tchau.